Então, vamos, se não há dúvidas nessa questão aqui, tá bom? Vamos continuar. Aqui nós já vimos esse gráfico. Tem um gráfico aqui que eu queria mostrar para o senhor. Esse gráfico aqui, olha. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Então, vou fazer mais um exercício. O circuito LC oscilante, com L igual a 12, igual ao FAD. O FAD tem como condições iniciais V0 igual a 10 e 0 igual a 12 amperes. Calcula a tensão gerada por esse circuito. Então, você calcula o ômega dele, que é sobre 1, sobre a raiz de LC. E vai aplicar as formulazinhas que foram deduzidas, né? O alfa é o tangente de menos de zero, sobre o V0 é C ômega D. O V0 é 10 e o V0 é 2. O K é o V0 consenu alfa. E o K linha é o K C ômega D. Então, você acha o V0 do capacitor e o I do capacitor. Então, o que é que foi feito aqui? O que é que foi feito aqui? Só aplicar aquelas formas que a gente tinha deduzido. Apliquei as formas, achei o alfa, achei o ômega D, achei a amplitude da tensão do capacitor, achei a amplitude da corrente do capacitor. Pronto. Aqui é um cosseno, aqui é um seno. Ok? Vamos relembrar lá as formas rapidinho. Aqui. Lembrando as formas rapidinho. Ok? Então, a gente aplicou essas formas aí. Tá bom? Item B. Calcule a energia máxima no improtor. É só lembrar que a energia do indutor é máxima, né? A energia do indutor, quem é? L e ao quadrado sobre 2. Para a energia ser máxima, a corrente tem que ser máxima. Para que a corrente do indutor seja máxima, Para que a energia do indutor, esse seno aqui, Esse valor aqui de dentro, Esse valor aqui de dentro, tem que ser igual a Pi sobre 2 adianos. E seno de Pi sobre 2 é 1. Então, o í máximo, quando o ângulo, né? Se for em graus, é 90 graus. Ou Pi sobre 2 adianos. Então, O í máximo Vai ser, vai ser o í, é 7,34. Então, é o L, que é 2 vezes 7,34 ao quadrado, Sob 2, que dá 53,8 joules. Ok? Então, está aqui a plotagem. Tensão do capacitor, uma com a cenote. Tensão do indutor, uma cenote. E aqui a energia do capacitor e do indutor. Eu vejo aqui que a frequência desse gráfico aqui É diferente desse gráfico aqui, né? Visivelmente, dá para ver isso aí. Tá? Que a frequência desse gráfico aqui É diferente desse gráfico aqui. Tá bom? Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Responde novamente aí no No zap, por favor. Ok. Pessoal, outra maneira de fazer Essa questão aqui Não sei, eu... Sei lá, se ninguém quiser decorar Esse monte de fórmula aqui, né? Se ninguém quiser decorar Essas formas... Cadê? Essas formas aqui E eu acho que nem precisa Eu acho que nem precisa decorar isso Tá bom? Como é que você pode fazer? Como é que você pode fazer? Você vai aplicar a fórmula Que a tensão do capacitor é A forma generalizada, né? Aquela do K1 coseno de ômega dt Mais K2 coseno de ômega dt E aí vai achar o K1 e K2 Pelas condições iniciais Quando a tensão do capacitor Quando o tempo for zero A tensão inicial do capacitor é 10 Isso aqui, ó Então fica K1 coseno de zero De ômega d vezes zero Que é K1 Mais K2 coseno de zero Então isso aqui é zero Então K1 é a própria Constante inicial Da tensão do capacitor E aí, pra achar o K2 Eu vou derivar a tensão do capacitor Derivar a tensão do capacitor Da Menos K1 ômega d Ceno de ômega dt Mais K2 ômega d Ceno de ômega dt Lembrando, né? Lembrando Que como o circuito Que a gente está trabalhando É esse aqui Que o I do capacitor aqui É o próprio I do Do indutor Do indutor Não é isso? Então eu tenho que o CDV DT Calculando por tempo Igual a zero mais, né? Calculando por tempo Igual a zero mais CDV dt É o próprio zero Que a corrente do capacitor Do zero mais É a própria corrente do indutor Ou seja O DVDt do zero mais O DVDt do zero mais Ele é a corrente do indutor Dividido pela capacitância Então você vai Calculo o DVDt DVDt Mostra zero mais Se você vai substituir aqui Ceno de zero É zero Então fica 2 ômega d Cosseno de zero Que é 1 Então Como deveria ter Do zero mais I zero sobre C Eu tenho que o K2 Isso aqui é 1 K2 é I zero Ômega dC Aí o I zero é 2 O ômega d Ele já tinha calculado No item anterior, né? O ômega d Ele tinha calculado No item anterior Como sendo o K2 Como sendo 0,707 Como sendo 1 raiz de LC E o C é 1 Então dá 2,802 Então, sem usar a fórmula nenhuma A não ser aquela conhecida, né? Aquela conhecida Eu acho o K1 Então ficou o K 10% de ômega dT Mais 2.112 Centro de ômega dT Aí é só transformar Isso aqui No Numa Cossenoide, né pessoal? Aqui não precisa nem fazer Isso que eu fiz aqui, ó O macete Vou dar o macete aqui O macete é o seguinte O macete É transformar Isso aqui é igual a O macete é o raiz de A ao quadrado Mais B ao quadrado Cosseno de Cosseno de Ômega dT Menos α Isso aqui é o A Isso aqui é o B Você faz um triângulozinho O A vai ser o que está Do lado do Cosseno E o B que está Desculpa O A que está no lado do Cosseno E o B que está no lado oposto E o α É o arctangente De B sobre A Vamos se aplicando Essa fórmula aqui Sem usar Esse artifício aqui Isso aqui é só para demonstrar Só para demonstrar Não precisa mais disso Você vai aplicar a fórmula Vai descobrir Que o O α É o arctangente De B sobre A Acaba encontrando A mesma coisa Aqui O VC É 10,38 Porcento de Ômega dT Onde o Ômega d A gente já calculou Menos o α E a corrente Você calcula Como sendo a derivada Você pode calcular a corrente Como sendo Menos C dV dT Sem precisar Decorar a forma Menos C dV dT Porque aqui A corrente Ela está no mesmo sentido Que eu estou atribuindo Aqui Da Da tensão Do capacitor Toma só cuidado Com o sentido Da Corrente Sei lá Porque não pode ser Que não é uma questão De 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 prova Ele coloca a corrente No sentido contrário Tá bom Toma só cuidado Com isso aí Que nesse caso aqui Eu estou assumindo A corrente Nesse sentido aqui Mas ela poderia estar Poderia estar entrando também Ok? Então o I menos C dV dT Então vai dar 7,33 Seno de ωd T menos 0,2732 Então nós encontramos aqui A mesma resposta Aqui ó As mesmas respostas Tá? Nós encontramos As mesmas respostas Alguém quer perguntar Alguma coisa? Responde aí Pelo Pelo zap Se alguém quer perguntar Mais alguma coisa Não, né? Toma cuidado Só aqui Nesse detalhe Aqui ó Que quando você for Calcular aqui Para não confundir Gravos com radianos Tá? Gravos com radianos Porque aqui o Vou calcular aqui o alvo Vou calcular o alvo aqui É o A tangente Do B Sobre o A Fazendo essa conta Aqui Vai dar conta aí Quem quiser fazer Faz também aí A tangente De B Sobre A Dá 2,802 Dividido por 10 Dá 15,65 Graus Aí tem que transformar 180 graus Que vale a pi radianos 15,65X 15,65X Da X Igual a 0,273 Radianos Tá bom? Então É Então Tomar cuidado Com a questão Do Ser radianos Pode usar graus Ou radianos Tá? Tem que tomar cuidado Só que o Ômega O ômega dele Tá em radianos Por segundo Tá? Radianos Por segundo Então tem que tomar cuidado Só com isso aí Mas você pode usar É Aqui É Graus Ou radianos Tá? Mas lembrando Que esse cara aqui Tá em radianos Por segundo Então quando você Multiplicar a radianos Por segundo Por segundo Vai dar em radianos Então se você Botar isso aqui Em graus Tem que lembrar Depois Transformar em radianos Tá? Fica essa observação aí Tá bom pessoal? Então É Alguém quer Perguntar alguma coisa?